Fui convidado pelo Indy, valeu Indy, pra jogar no time dele contra Ronaldinho Gaúcho. Ai pai, para! Lá na Ilha do Retiro, estádio do esporte lá em Recife, que inclusive é top demais, viu pai? Já posso dizer que eu joguei na Ilha do Retiro, viu pai? Dá uma segurada. Meu amigo, você não tá entendendo não, eu joguei no mesmo campo que Ronaldinho Gaúcho, pai. Mas eu vou logo adiantar aqui, quase que eu levo uma caneta do bruxo, tu acredita, mocha? Na hora eu fechei as pernas, mas eu pensei depois que eu devia ter levado mesmo, pra ficar famoso. Na hora, tu já levou uma caneta do bruxo, então dá uma segurada. Meu amigo, aconteceu de tudo, eu dei passe pro pobreitinho, que assistência é essa, hein papai? Ainda arrisquei uma bike depois de um cruzamento, na medida eu tiro o língua. Isso meu devruine. Meu parceiro, mas o que não faltou foi resenha. Até burro do papó eu levei. E já que eu ia ver o bruxo, né pai? Eu fui com a missão, assinar uma camisa do Brasil. Será que eu consigo? Acompanha o vídeo aí papai, já deixa o like, não tá inscrito no canal? Você é vacilão. Antes de começar esse vídeo, deixa eu só te fazer uma pergunta. Tu já jogou com o Ronaldinho Gaúcho? Não? Então dá uma segurada. Bora pro vídeo? Dá ali. Aí rapaziada, vou levar. Vou me assinar. Mãe, a senhora é minha mãe, beleza. Mas a senhora já jogou com o Ronaldinho? Então pronto, dá uma segurada aí, ó. Demorou não. Demorou não. Demorou não. Demorou não. Eu posso cuspir. Já joguei com o Ronaldinho. Jogou não, hein? Não joguei mais. E se ele não for jogar, você botar só o time? Ei, mas sério, mano. Nós estamos se empolgando demais. Chegar lá o Ronaldinho não... Mas é impossível, ele não tá lá. Como é que é amigo do cara? E o cara não tá lá, mano. Que soza, mano? Ei. Já jogou com o Ronaldinho, ó, hoje? Não. Dá uma segurada aí, ó. Demorou não, é? Mas é bom o Ronaldinho não indo. Rapaz, jogo do PSG, se fosse outro momento, eu tava assistindo. Que Neymar me perdoe, mas hoje não dá pra assistir não, viu? Eu vou jogar com o Ronaldinho, pai. Dá uma segurada aí, Neymar. E aí, galera, eu tava colocando aqui meu estilo, né? Olha aí, meu estilo. Aí ele olhou. Vou de meia alta também. Lógico. Nós temos que ir pra não, irmão. Hã? Então o sapato tá rasgado, né? Rasgado o quê? Isso aqui é o estilo, mano. O sapato tem um zip, mano. Sapato feio, mano. Dá jordo, viu? Dá quem? Dá jordo. Cadê o estilo? Mostra aqui. É doido, né, mano? O que faz ser um papel, mano? Cadê? Cadê? É doido, assim. Pobretinho, mano. Ei, mano, troca esse sapato aí, mano. Sério mesmo, mano. Tá nada feio, mano. Sério mesmo, tá feio. Sério mesmo. Vá pro mim hoje. Tá... Tá, não. Tá lindo, cara. Tá lindo, tá lindo. Não, o sapato tá cagando o pau do teu estilo aí, irmão. Finalizei aqui meu outfit. Uma misetazinha aqui básica. Cordãozinho aqui de jogador. Tô me sentindo bem. Tô bem. Agora o pobrejo. Sua blusa preta básica. Bolazinho. Um cordãozinho... Pradão. De prata. É. Pradão. Comprou junto comigo. Aí desse aqui aquela bermudinha... De jogador. Bagodeiro, barra jogador. De jogador que não tem outro nome. Mas isso aí tá ultrapassado. Essa bermuda eu nem tinha. Que arregui isso aí, pai. É jogador, é? É jogador, é? Tá ligado, velho. Mãe, diabai isso, fila da puta. Gente, o cara me falou que eu perdi o tesão pela bermuda. Não tá inseguro, velho. E aí, mano? Como é que tu quer ser jogador com essa insegurança, mano? Eu entrei na mente dele, eu cheguei. Mas essa bermuda aí tá ultrapassada. Ele não quer ir mais com a bicha, não. Vai trocar. Ele vai trocar, ele vai trocar. Eu tô acreditando. Ei, mano, tá legal. O importante é se sentir bem, mano. É, gente. Eu tô melhor. O importante é se sentir... Eu não tô melhor. Ah, então pronto. Sendo assim, pode trocar. Que tá uma merda mesmo. Já tô, não? Caralho, mano. Bicha desbotada, baile. Mas isso aqui é estilo, mano. Estilo? Pronto, essa aqui tu vai gostar. Short de praia de calma aqui. Aqui, ó. Pretona, adidas. Jogador, pá. É uma calça. É uma calça, hein? Aí, ó. Sipá. Mas se pá, essa bicha aí vai ficar melhor que a que tu tá, viu? Sipá. Chegar com uma bicha dessa daqui lá em Recife, mano. Ronalinha. Olha, ó. Pronto. Fizer igual a mim, tá aí, ó. Igual assim, ó. Igual a aquele lá. Vai, é amarrar aqui. Vai. Pronto, tá bom. Vou com essa aqui mesmo. Então, pronto. Vai passar pra ela. Vou quebrar o arreima. É. Ei, mano, tá legal, mano. É importante que ele tá se sentindo bem, hein, mano. Tá massa, mano. Doido pra passar. Vai dar pra não olhar, mano. Vai mesmo. Ninguém sabe porquê, mas quem vai olhar, vai. Tá igual a ele. Mas tá massa aí, pô. Valeu, meu filho. Pronto, eu dei três. Vai, muda. Não, vou passar também. Só pra ter mais. Vai, mano. Tu é doida. Tem que se sentir bem, hein, pô. Tô bem, irmão. Bora. Eu não tô fazendo nada, não. Bora, bora. O bolo da boca. O carvalor tá chegando, a loram. Tudo aqui, velho. Valeu. Cuidado. Ih, nossa. Olha. Toda vida que eu viajo, vamos ver ficando essa. Graças a Deus. Até hoje tem dado certo. Que pegada é essa, hein, papai? Aqui é só quem joga com Ronaldinho Gaúcho. É, dele fez seguro, mas é mesmo. Eu tô sem o meu. Eita. Se apresente, quem é você? Eu sou o Cordeirinho Jesus. É meu pastor. Eu sou o senhor... Desculpa, gente. Ei, mas esse é um pomba. É? Quer ver a pomba? Acabou, acabou. Acabou o respeito. Parece que volta um Bolsonaro, papadoito, tipo assim, vai embora. Acabou o respeito, né? Acabou o respeito, mano. E aí? E aí, Lúria? É o filé, é a uma? É isso aí, mano. É, mano. Eu te falava com a lona, mano. É isso aí, mano. Eu falo com a minha gata não quando tu vê ela. Sim, só fala. É de longe. Sim, eu vou por onde, mermê? Eu não pregui da tua mãe, né? Tá bom. Cadê? Atenção, Recife. Prepara a polícia. Marca A. Nós chegamos. Eu já conheci ele já. O cara veio comigo e fica conversando com o Viano aí, ó. Então pronto, eu mandei os nomes aí, Baitola. Tu não tem que mandar o nome pro cara, não. Ó o Viano. Vai pra galera curtir o vídeo aí, Viano. Falou nada. Olha aí, galera. Olha aí, olha aí. É, me respeita, menino. É o meu campeão, o teu campeão. Olha aí, ó. É bem teu. E aí, Baitola, eu mandei os nomes aí, aí ele foi... Fala baixo, filho de raparinho. Esse bicho não tá pensando. Ele fala o que quando chegar lá fora? Fala baixo, porra. Tamo aqui fazendo check-in no hotel. Como é teu nome, irmão? O Chetson. O Chetson acabou de olhar pro brejo e falou, irmão, tu não é um cremosinho, não? Aí, ó. Dá não, eu vou embora. Aí eu perguntei a ele, por quê? Por que que eu sou ele? O bigode e o cabelo. Fala aquilo ali, ó. Pra ele ver, assim, ó. Pra ver se parece mesmo. Olha aí, ó. Vamos embora. Mesmo quarto. Cama separada. Beijo sem rancor. Me solta, me solta. O Popó tá bem ali, o Popó, mano. Mentira. Tá bem ali, o Popó. Me segura, que eu vou dar o Popó nele. E aí, ele vai... Caralho, Popó, vem, Popó. Não, não, não. Não, mano, tu é doido, né? Ele vai dar um burrito. Faça não. Faça não, Popó. Ei, ei, ei. Pera aí, restaurante. Ei, mas vamos pegar ele. Ele bateu no nosso amigo, mano. Você bateu no meu amigo. Bateu no índice, agora vai ter que... Bate aqui pra mim mesmo. Moral não. Tem que bater pra mim, também. Tem que bater no índice, é foda. Não, tem que bater. Se não bater, é pá. Mas acho que eu... Na verdade, eu não bati nele. Bateu foi pouco. A cara dele... Que bateu na minha filha. Exatamente. Foi de conta com a mão dele. O que o dele fez, né? Mas deixa eu só testar um negócio aqui, bô. Eu acho que todo mundo... Tá só um aqui, ó. Só um, só um. Devagar mesmo, só um. Caralho, macho. Eu levei um murro de popó. E aqui, aqui, restaurante. Receba. E aí? Valeu, popó. Valeu, Marcelino. Valeu, popó. Tu é doido, hein, macho? E aí? É forte demais. Você tinha coragem de levar um murro de popó? Não. É aqui não, mano. Décimo primeiro, mano. Aqui é décimo, não. Foi o que eu disse, mano. Mãe, eu levei um murro de popó, mãe. Chegamos, rapaziada. Esse aqui é o nosso quarto. Aqui que vamos ficar esses dois dias aí. Levei um murro de popó, velho. É porque esse bicho não tem noção. Quem é popó? Tu sabe quem é popó, mano? Não. Tu só deu um erro. Tu só deu um erro. Era pra ter tirado a blusa e ter deixado ele dar um murro. Pra tu tatuar o punho dele no teu espelho. Vai se começar com ele. É, mano. Pra croupar, vai quem que vai acreditar que tu levou o murro de popó? E o vídeo? E o vídeo? E se o vídeo cair? Hã? Manda derrubar eu. Quem acompanhou aquela viagem lá, eu e o pobreza, que a gente fez pra São Paulo, ele lembra da Michela. Pois bem. Ele vai ligar aqui pra recepção, ver se ele encontra a Michela aqui, ó. Opa, boa noite. Como é seu nome, meu brother? Sérgio, irmão. A Michela e Traí, tá? Ela não trabalha não aqui, a Michela? Ah, ela deve ser dessa recepção, né? Como que eu faço pra ligar pra lá? Não, é só pra me falar mesmo lá com ela. Ah, então pode fazer com você mesmo? Não. Não, mano. Não vamos pedir agora, não. Daqui a pouco a gente pede. Fala pra ele. Pergunta o nome dele. Assis. Show. Eu vou dar uma olhada aqui e já eu retorno, viu? Assis. Valeu. Eu pedi pro pobreito ligar pra recepção, pra galera trazer gelo, pra eu colocar no pé. O rapaz trouxe pra colocar, foi na banheira, foi. Ó. Olha. Tá passando aqui aí? Bode se bem bem aqui. Ó, pronto. Leva amanhã pro jogo sim. Lógico. Pobritinho, e aí a expectativa aí? Pra amanhã chegar na Ilha do Retiro. Amigos do Ronaldinho contra amigos do Windows. E dá show. Minha expectativa é brilhar, né? Graças a Deus aí, todos os jogos que eu passo assim, que eu sou convidado, eu faço o meu mérito, né? Dou o meu melhor dentro de campo. E só aplaudido pela... Os pré-deste, né? Que tão lá. Calzinho, qual o Miguel que tu vai dar aí? Vai ir pro jogo aí dos amigos do Windows contra os amigos do Ronaldinho? Não, tem Miguel não. Todo mundo sabe que eu tô lesionado. Mas eu vou fazer de tudo pra poder entrar em campo, né? Já que temos uma causa aí muito importante, que é ajudar quem precisa. No que se refere às crianças, né? Amanhã é o dia das crianças. No caso, você tá assistindo esse vídeo, já passou. É tentar jogar, né? Tentar desempenhar o meu papel. Que é ali pela ponta. E amanhã eu tenho um objetivo. Qual é? Qual é o seu objetivo? Dá uma caneta no Ronaldinho. Tá doido, né? Não, não. Tá doido, não. Dá respeito. Desculpa o Ronaldinho. Bora aí, meu brother. Sou eu, meu parceiro. Igor, aconteceu só um problema, irmão. Irmão, eu pedi um sanduíche, você lembra, né? Não. Meu mano, só que o meu, macho, a carne veio crua. Fora do normal. Se tu vem aqui, nem tu quer comer a bicha, mano. Mas se nós fosse índio, né? Não, se fosse índio, tudo bem. Agora vivo, a carne se mexe nele do pão. É o cheeseburger sem verdura, irmão, viu? Bom dia. Cara, acordei tendo raiva já com esse rapaz aqui, já, mano. Passei ontem a noite todinha no gelo. Não adiantou de nada. Acordou, foi gravar as besteirinhas dele pro Instagram. Que é só besteira pro Instagram. Tá, viu? O conteúdo do cremosinho. Se espelha, merda. Eu aqui deitado na cama, ele ficou em pé, pulou. Tava com a almofada e pulou em cima do meu pé. Não adiantou nada. O gelo que eu fiz ontem. Pronto. Isso aí é o quê? Não quer que eu jogue. Aí vem dizer, macho, tu tem que acordar de bambu. Ai, te fuder como é que acorda de bambu, mano. Desveitei, mano. Ele não tenta apagar dos outros, não, mano. Pois é. É isso mesmo. Dá esse conselho pra tu mesmo, roubado aí. Ei, rapaziada. Tamo com um problema aqui. Que diabo de jogador esse que não se atentou de trazer uma chuteira e trouxe um sapato só site pra jogar na Ilha do Retiro. Eu fui juvenil? Não, só site é uma coisa. Mas a tua aqui tá parecendo de quadra. Tá parecendo de quadra mesmo. Ah, mano. É porque já tá comida, né, a bicha? Ela tá usada aí como é que tá em cima. Isso aqui é sinal de uso. A minha ainda dá pra... Sabe quantos com essa chuteirazinha aqui tem? Não. Ao menos mil. É, mano. Essa aqui nova. Essa aqui tá ao menos mil. Essa aqui nova já tem história, mano. A minha pelo menos tem umas travazinhas embaixo. Só site, né? É. Só site padrãozinho inferno. Aí que foi o que eu fiz. Meu parceria com CT Firms, junto com o maternogado dele. Futuro Trapstar do Brasil. Então lá no shopping agora, ele mandou as fotos aqui de uma chuteira pra mim. Aí ele falou aqui, rapaz, essa aqui é a do Zidane. Eu, não. Essa aí agora é minha. Vai, manda o Pix. É, mil continho pra uma chuteira pra jogar 20 minutos. Não sabe nem se vai entrar. Não sabe nem... Eu não sei nem se eu vou conseguir jogar. Porque a chuteira nova vai apertar exatamente onde eu tô sentindo a dor, que é aqui, ó. Ela vai apertar exatamente aqui. Como é que joga? Me dá mais um infeliz desse machucando meu pé? Aí eu vou passar a gel agora. Vou tomar um ibuprofeno, ver se eu aguento jogar. É isso mesmo. Olha aí, rapaziada. Chegou aí. Olha aí o prejuízo. Olha aí, ó. Tamo junto. Ele tem que pagar o Pix, hein? É bom, viu? É bom? Tem como a gente descontar não e fumer? Só marcar o cara aí. É problema. Só a robozinha resolve? É, dá. Resolve, vai. Tá pronto, viu? O jogador. Humildade. Relaxar o pé. Que ele causa humildade também. Que ele botou logo um jordo no pé. Viciou. Não, eu quero. Bora ter um brinco. Entrou de novo. Não, não. Vai, vai, vai. Deixa eu meter. Não. Não, não. Se você não dá, eu dou. Se não dá, eu dou, Bobo. Se tu não dá, eu dou. Se tu não dá, eu dou. Não, não. Não, não. Porque eu sou mais ruim. Só vai encostar. Tá bom assim, hein, Bobo? Só vai encostar. Dá um lockout, nego, lockout. Aqui, ó. Esse rapaz tá mais magro do que nunca, mano. Tá aí, ó. Como é que tu vai se equilibrar aí, hein, bicho? Ei, meu. Eu sou gente fina, mano. Começando pela perna, mano. E aí, nego? E aí, nego? Deixa o meu braqueiro. Deixa o meu braqueiro. Agora é pra fingir a falsidade. Eu já falei todo mundo. Agora tem que falar filmando, né? E esse homem que tá cada vez maior? É aí, mano. Esporta só. Vamos pra ali, vamos. Vamos pra ali, vamos. Por quê? Um monte de policial ali, pra ver se eles te veem. É doido, né, mano? Vamos pra ali, vamos pra ali. É sério, sabe? Todo policial que te vê, tu leva o baculete. Vem pra cá, vem pra cá. Fala, moleque, pra mim, quem vai de um play? Fala, seu caraca. Caraca, meu. Filipão. E aí, como é que cê tá? De boa? Quero moleque, que saudade de você, meu filho. Como é que pode, né, mano? Deixa o tamanho já, é calvo já. Vai lá, mano, com o Fred. Vai lá com o Fred. Só que o cara é mais filoso. Não é, né, papai? Seleção? Em busca do Hexa? Não. Barcelon, obra. Contra o Shakhtar do Slack. E aí, galera, vamos na concentração, tá? Até lá. A gente vai em busca de um resultado complicado. eita porra, vai aí, ó. Pronto, agora tem buffet, meu filho, cadê a revanche? Agora tem que confiar. Agora tem que confiar. Primeiro morrer o real. Ele tá ali oito rounds. Ele aguenta tudo mesmo, ele. Não, não, não. Eu tô falando... Mas não é aguentar e resistir. É aguentar e resistir, você trocou também. O bicho aguenta pau, meu. Conhece o da Santinho, eu conhece ele do da Santinho. Aguenta pau. Amorou comigo. O bicho todo apertadinho, mano. Oi, moleque que tu botou na cadeira. Tempo de ferro no meu pescoço. O nosso time é esse aqui? Começou a se desesperar. Olha a minha Nossa Senhora. Não voltava. Esperando vir aqui os jogadores. Começou a se desesperar. Agora deixa eu te perguntar. Estou orando vocês ao carregar o time. Deixa eu te perguntar. Tem o Fred não aí também. Esse é o seu time? É, esse aqui. Ah, mano, tem o Fred. Vem pra ele. Se eu deveria fazer coisa. O goleiro é um mini-mestre, né? Estamos sendo escapados pela polícia. É a primeira vez que a polícia está ao favor do pobrejo, pô. Ele está feliz, ele se abafou aqui, pô. Ele está feliz de mais, mano. Tu é doido. Está sendo escoltado aqui, mano. Tu viu ele se parando na rua pra nós passar? Tu viu, não? Tu viu, nega? Tu viu? Sério, né, pô? Eu falei pra ele, mano. Eu ia parar na rua pra nós passar. É, eu estou feliz, mano. Estou feliz demais, mano. Sério mesmo. Ei, Fred. Oi. Geralmente, assim, tu leva a vaca? Sabe nem o que é vaca, mano. Sabe nem o que é, né? Baculejo, baculejo. Atira aí, polícia. Assim, a polícia para, tu bota a mão na cabeça, caralho. Parei já, parei. Mas já tomei muito, já. Já tomou muito? Pô, mano. É, doido, eu estou feliz. Aí, ó. Aí, ó. Escava, desce. Escava, desce. Meus amigos aí, mano. Tu viu? Vai parar na rua ali pra nós passar agora na sua filha. Meus amigus, tudo, mano. É, doido, eu estou feliz demais, ó, mano. Primeira vez, não, Bratista? Mesma vez, mano. E é um bocado ainda mais, mano. Esquerda, direita, esquerda, direita. Comprei, tchum. E derrete. Opa, olha o ombro. Vai devagar. Perna direita. Balança. Esquenta. Negrete. Cuspira de lado. Vai lá com o Negrete. É meu amigo, é meu amigo. Vai lá pra bolsa, o Fred, meu amigão. Vai lá com o Fred. Ah, o Fred não, meu amigão. Vai lá com ele. É. Os uniformes? É. É ali que eu pego a 10? Não. É ali que eu pego a 10? 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 E aí? É ali que eu pego a 10? Vamos, 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 vamos! Cura, tiro! E aí? Caralho, pelo Caio, eu pedi! Uhuhuhuhuhuhuhuhuhu! Tamo na ilha do retiro, caralho! Música 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 A torcida pro Caio aí de peso! Música 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 Tu é doido, que foda aqui, hein, véi? Música Deixa eu bater um pênalti aí! Música Música Fusquei o âmbito! Vai lá, pô! Vai lá com isso! Ciúme! Toda vida que eu vou bater foto com o Fred ou com outra pessoa, ele vai lá, vai lá, mano! Ciúme, ele! Eu gosto mais de tu, irmão! Tem que aproveitar o momento! Música Oi, oi, oi! Amém. Música Vamos fazer um encontro agora. Dona Nindu? Vamos! Essa aí só pegou quem as dava sentiu. Vamos tocar a fubidinha do batom aqui agora? Cuidado, pode ser perigoso isso aí. É, mano. Eu tomo minha brincadeira. É bom demais. Bom demais. Os anos se passam e estamos aqui. Os anos se passam e nada passa. E nada passa. E nada muda. Agora vamos falar do que importa, né, papai? A minha missão. Será que eu consegui a assinatura do Ronaldinho e bater a foto com o homem? Eu fiquei mó triste porque lá na hora do jogo eu não consegui bater foto com ele porque tinha muita gente em cima dele. Pobrecho conseguiu. Todo mundo conseguiu bater foto. Menos eu, macho. Tive que postar porra dessa montagem aí. Ô, rapaz. Olha aí, mano. E aí enquanto eu tava nessa resenha aí com o Whindersson e com o Gabriel, o João Neto me liga dizendo que a gente ia conseguir tirar foto com o Ronaldinho, papai. Tu é doido, macho. Realização de um sonho, velho. Muito bom. Agora eu te pergunto. Tu tem uma camisa com assinatura do bruxo? Não. Então dá uma segurada também. Aí depois que eu consegui, né, papai? Eu fui lá no pobrejo pra mostrar. Ei, irmão. Tirou onda comigo, não foi? Que eu não tinha foto com o Ronaldo? Respeito, papai, papai. Caralho, irmão. Respeito, papai, papai. Vídeozinho, quatro fotos. Bateu quantas fotos? Só um do 3, eu tenho vários. Eu tenho opção de escolha, eu. Eu também. Eu tenho vídeo, mano. Isso aqui eu saí meio chapado, eu vou postar o outro. Chegou chegando. Aí ele ganhou meu conceito. E jogando que toca bola pra todo mundo aqui, ó. Não, mas eu fiquei feliz hoje. Ei, eu fiquei feliz. Não, eu falei que vai chegar a você, mas eu fiquei feliz. Aí o Popó foi pra cima dele, aí eu disse, não falo nada não. Tô um urro desse homem. Aí ele, não tô falando nada não. E o Popó foi pra cima, mano. Aí o Popó vai dar nele, aí ele. A minha maior felicidade é chegar num canto que tem um cara mais fominha que eu. Pois é, rapaziada, tá rolando uma festa agora e ficou aqui só os casados. Os dois rapazes casados, eu fiquei porque eu tô acompanhando, né, Caiozinho? Não tá casado ainda, mas tá só acompanhando. Não, mas não tá casado, mas tá pré-casado, tá pré-crontado. Meu quê? Pré-crontado. Desculpa, droga. Pegou, juizinho. Falou da vitória. Falou da vitória. Falou da vitória. Faz como dois gols, tu? Dois gols e três assistências. E o passe de quem? Um dos gols. Teu, teu. Mas o único que pegou a assinatura do Ronaldinho também. É moral. Dá, papai. Eu acho um cara que já foi melhor do mundo duas vezes. Campeão da Copa do Mundo. Já pegou na mão de vocês e assinou a camisa de vocês? Não. Então dá uma segurada. Vamos dormir, acordar amanhã e curtir essa noite aqui de... Galera, essa aqui é a Praia de Boa e Viaja. Aquela música lá, né? Eu lembro da moça bonita da Praia de Boa e Viaja. Essa pra aqui, ó. E aí, sogrinha? E aí? Ah, what the fuck? Que isso, sogrinha? Tá gatinha, viu? Não, sograna. Pelo amor de Deus, juntando eu e tu não dá um cara bonito, mas tu é? Feio demais, mano. Pausa aqui pro pobrejo fazer um desabafo. Ontem eu conheci o Ronaldinho, ontem não tenho intimidade com o cara. Apenas sou um fã dele. Encrotei o cara, joguei com o cara, bati uma foto com o cara, pronto. Depois nunca mais eu vou ver ele. Posso até ver, né? Se for da vontade de Deus. Mas pra mim, na minha mente, assim, caralho, onde é que eu vou ver o Ronaldinho de novo na minha vida? Aí eu recebo uma mensagem, a menina dizendo que é muito minha fã e tal. Me acompanha desde o tempo. Massa, coisa linda. Agradeci a ela e tal. Mas aí ela me pediu, ela falou assim, o meu namorado, pobrejo, é muito fã do Ronaldinho. Tem como você fazer ele se encontrar com o Ronaldinho? Caralho, fã, chico. Tem que ter a noção, pelo amor de Deus. Caralho, o pobrejo conheceu o cara ontem, mano. Mas ele não é amigo dele. Mas já é porque eu não consigo distinguir como é que a pessoa pede pra mim fazer o Ronaldinho se encontrar com o cara, mano. Onde é que eu tenho esse amor, mano? Mas sem falar que ontem te pediram o quê? Uma moto. Uma moto. Sou muito teu fã, sou muito teu fã. Tem como me dar uma moto? Uma moto. Pera aí, meu patrão. Ai, caralho. É um barulho de chuva pra dormir. Até me escutei, mas eu mesmo nem queria me ouvir. Me vê, balança o rato. Não é isso, mano. Já bem, tu não sabe a arroz do teu amigo, não, mano. Tá tudo grave, irmão. Caralho, o cara não sabe a arroz do isso. Faz um grave, ó. Momento que vale, mano. Pera aí, se levantou, mano. Eu só vou ter que ligar pra essa recepção, aí, mano. Então me diga que valeu o nosso... Momento que valeu. Então me diga que valeu o nosso amor valeu demais. A vida inteira te dei o meu amor. Estou tão triste porque choro o teu amor. É o momento de vibe, mano. É o hype, man. É a tropa do Drabio. Faz o Drabio. Faz o Drabio. Vou pegar o Mickey Mouse aqui. Assim que os tiktokers trabalham, mano. E aí, vai pra dentro ou quando vai? Tchau, mano. Nossa, assim a cama, rapaz. O Whindersson! Opa, não, não. Desculpa. É que é o Libero, por aqui. Desculpa, irmão. Prefere o Whinders, né? O Libero é a Cearense. Tem pior um esse, é? É, prefere o Whinders, né? O Whinders, claro. O Whinders, ah, é. Aí, rapaziada, a gente veio fazer compra. Olha as compras da desgraça. Uma mala, um jogo de baralho e uma camisa. Só. Comprou uma mala pra trazer isso, ó. E um boné. Do Jacaré. Caramba, eu venho e choque contigo, mano. Caramba. Isso aí, galera. Tá chegando o fim da nossa viagem. Só arrumar as malas agora, tomar um banhozinho. Mas antes de ir embora, vamos comer, né? Vou custar também. Tu pediu o que aí, irmão? Eu fiquei 10 minutos esperando pra me falar com o atendente. Nem que não esteja mais conversa, mas eu vou ficar falando com ele aqui até dar uma dor. Só pra alguém também esperar. O que foi que tu pediu? Dois pênis com a bilonhesa. Ah, filé milhão com adicionado de purê de batata. Eu quero pênis também. Eita. Eu pedi o filé milhão mesmo. É, quanto tempo você trabalha aqui? Quatro anos. Então, quando você sai daqui, esse prédio é seu já. É, porra. Tu é, a hizienização aqui pra você é alta, mano. Tu é doida, mas gera pra tu ser a gerente, mano. Aqui nessa porra, mano. E aí, irmão? Anotou aí o nosso pedido? Panta aí também três sucos de laranja com limão. Três, três. Você não bebe com limão? Por que que não pode agora? Nunca be com limão, irmão. Não, não. Se não fizer o meu suco de laranja com limão, eu vou aí embaixo. Pra fazer uma confusão grande aí. Tu vai querer o que aí? Rapidinho, macho. Tu disse que não queria suco. Tu falou dois só, mano. Sim, pronto, é porque eu não quero nada, macho. Tem suco de quê? Abacaxi, abacaxi com hortelã, laranja e manga da polpa. Só fruta paia, meu irmão. Só fruta paia. Vou te passar o contato aí do meu irmão. Ele vende polpas de fruta. É, mano, pra botar outras variedades. Só tem essas opções, mas é foda, mano. Não é todo mundo que gosta de abacaxi, não, mano. Tem refrigerante também, cara. Ele é light, irmão. Não bebe não, é treinante. Sou jogador. É jogador, mas é foda. Ele já jogou com Ronaldinho? Tu já jogou com Ronaldinho Gaúcho? Ah, irmão, então dá uma segurada aí. Não tem moral, não, pra nós estar conversando muito tempo, não, então. Eu já tinha desligado o telefone. Vai falar mais com o cara, não. Vai falar mais com o cara, não. Ih, mano, tu desligou na cara do cara, mano. Ih, mano, tu... Tu jogou com Ronaldinho? Gente, boa, tu jogou com Ronaldinho? Não jogou menos, não, pobre. Então, vamos dar uma segurada. Hora da verdade. Total. Ixi, eu comprei, foi o prédio. Isso aqui é um injusto. Agora, pede um café coado pra ver se tem? Não tem. Era pra fechar, não? Era mais baixo. Onde é que vai reclamação? Você quer reclamar porque não tem café coado. Aí só tu escuta e pronto. Não vai passar pra ninguém o recado. Eu quero exigir um negócio. Um estabelecimento desse. Vai, paga aí. Eu vou fazer minha reclamação, pera aí. Márcio, vai logo, o voo, leque. Recebe várias celebridades, cantores, jogadores. Um hotel sem cristela, vamos dizer assim, né? A pessoa liga pra pedir um café coado, não tem. Como é que pode? Pra fechar as portas. Pra fechar as portas. É, pode fechar, tá falido. Não tem um café coado na garrafinha de café. Vamos ver se passa esse cartão. Vou pagar, né? Passa esse cartão, hein? Doida, mas respeita, mano. E por que que eu vou pagar mil reais só, mano? Ando no débito aí, viu? E espero que minha reclamação sirva de alguma coisa. Na outra vez que eu vi, se não tiver um café, eu vou no Procon. Vou pular a mão direito. Sério mesmo. Ei, mano, tô puto, mano. Pedir um café não tem, mano. Se eu pedir onde? Todo canto é a mesma coisa. No telefone. Chegamos, rapaziada. Sanzi, salvos, graças a Deus. Vamos pra mais uma viagem, né? De que? Qual o avião? Azul. Um dia azul na Maribor. Cheguei no portal. Tá lá. Tá lá. Essa conversa do cara, descia ali, o cara pediu uma foto. Tiro, não. Já joguei com o Ronaldinho. Não preciso mais tirar foto pra ninguém, não. Tá segurado, né, tá ali? Tá segurado aí? Olha aí a loura. Quero direitinho mais e as falas que estoura aí. As falas que estoura aí. Ei, irmão. Já jogou com o Ronaldinho? Não, pessoal, nem nunca, mano. Nunca nem vi. Já jogou com o Ronaldinho, tu? Você jogou com o Ronaldinho? Então dá uma segurada. É o Cremozinho, irmão. Cremozinho. É o Cremozinho. Ei, Cremozinho. Depois eu falo lá com o Tico, viu? Você é o Cremozinho, ô. Você é o Cremozinho. Então, bocal, me perdoe, hein? Me perdoe, eu, bocal. Bora? Bora. Valeu, valeu, negada. Valeu, valeu, valeu. Oi, Cremozinho. Tô mal de Uber, tô mal de Uber, tô mal de Uber. Eu carrei na frente. Ei, galera. Valeu. Good mornings. Até a próxima viagem. Em breve, a gente vai fazer outra viagem fera. Aguarde nos próximos capítulos de Malhação. Tá lá. Valeu, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.